Tamo voltando aqui mais uma vez o quadros plana parte 2 e agora como? Só moleque chapado de vinho aqui pra gravando Sou Felipe Gaspari, esse aqui é o Menino Invejoso, fala tu Johnny Sem Deus Aquele ali é o quadro campeão nacional, quase MC Samurai, ri delas E ali é o MC Nego Drama Sem Casa É mano, pra começar aqui, vamos trocar uma ideia aqui Falar sobre dezembro agora, a gente começou a fazer vários shows da Tank Family, tá ligado? O que vocês acharam dessa história toda aí? Tem alguma história boa pra contar de bastidores pra galera aí que não acompanha? Vamos falar aí um pouco aí Então fala, eu falo, eu falo Fala você Rolézinho Arraial do Cabo, Tank Family em Arraial Vou contar o que aconteceu, algumas coisas Estamos nós, né? Serelépe pimpões com dinheiro no bolso, após sair do show da talquara Viajando pra realizar mais uma jornada de trabalho em Arraial do Cabo Três horas e meia de viagem Equipe aumentada, equipe 2 da Tank Family Nosso amigo aqui Nego Drama presente pra fazer seu dinheiro, né? Na van como? Cheio de cerveja na van? Cheio de cerveja Dois engranados na van só pra ir Saímos daqui Cigarro de artista Pegamos nossa primeira metade do cachê Bonitinho Parra no envelope Mameado Nego Drama com dinheiro dele, todo mundo pra cá Tô bebendo na van, chegamos lá Fizemos o show Nego Drama me sai pra tirar foto A Geralt saiu, quem chega? Tamborzão de gelatina, meu compadre Tamborzão de história foi brava É esse mesmo Ela não chegou pra dar um abraço e tirar uma foto Ela chegou com saco de presente E um bilhete, ela deixou um bilhete Dizendo que não ia sair fora Ela deu roupa pra um amigo aqui Que tem fama de pegar ou vir prestar A fã do cara Tamborzão de gelatina Deu roupa pro cara, irmão Pra começar Só pra começar Fiz um bilhete dizendo que ele era uma muda-vida Oxi Dizendo que ele era uma muda-vida dela Mó cartona gigante a carta De um bonézão na camisa que o que não estravou ainda E o boné você perdeu Perdi, né, amor? Falar e perder Voltamos na van, vamos pro hotel par Não, detalhe Hotel, caralho Tava uma casa de tipo de luxo Lá em cima de um pico E só um comentário só descruto Na van a gente voltou na van Com 40 mulheres dentro da van Fá lutou pra conuri Não achar que o nosso tá muito alto Tá ligado? É casinha, casinha E eu cheguei lá, né Estou eu muito feliz Com a mina lá Aí eu falei Vou descer com a mina pra como? Rolar o foguete da iaia, né Então eu entrei no quarto Tatiou esse lar Suave Ele saiu, entrei no outro quarto Fiz o que tinha que fazer Para de falar igual o narrador de rádio novinho Quando amanhece Quando amanhece Estadouvio dormindo no olhassol de boca aberta Me dá um copo, por favor Mas tem minha história aí Não, olha Ele perdeu a primeira metade do dinheiro Suar, na van Mas até aí tava tudo bem Até aí tava tudo bem Tava rico todo mundo E ainda tinha a segunda metade dele Assassino Que o cara me faz Ele vai comer A louca A mina É louca, irmão Louca Louca a minha Tem carteirinha de maluco Tá ligado? Recebe dinheiro Recebe dinheiro Do governo Esse moleque vai me comer a garota E deixa a garota usurpar a grana dele Foi o que aconteceu Esse foi assaltado pela louca E a garota era maluca E ele me fala pra mim Que perdeu o dinheiro Pra ver se a gente repõe pra ele Da tia é isso Não pôs dinheiro pra voltar pra casa, irmão Aí chegamos no ponto do ônibus Os caras de lá Pô, os caras pá, né Forte e pá E deram a moral pros cria Desenrolando pra poder Pelé travou 20 reais Dava a moral da passagem do amigo Deram o dinheiro pro cara pagar passagem O cara pagou a passagem O dinheiro era dele O babá que ainda deu mole De Pelé pegar e travar 20 reais Ficou sem 20 reais E, observação Chocou devendo o Gaspar A passagem de volta E a mim também Pra variar Isso Depois de estar com o dinheiro E só pra não acabar O tema da viagem, mano Tem mais histórias maneiras Pra viagem também Mano, conta aquela história aí, Johnny Do jogador marrento lá Ah, tô, ó Aí Depois do show Só pra resumir Aí a gente fez o show no sábado Foi maneiro pra caralho Vizendo uma festinha Dia seguinte Geral de praiona De praia, de cria, tá ligado? Todo mundo forte Tanque todo Tava quem? Tava quem? Eldinho Quiruche Pelé Quiruche Pelé Dougui Tamorai Negodrama Molasco Tropa toda Tropa toda Cada um com bar Geral foi pra praia Tomamos Geral com o dinheiro Ficamos tomando água de coco Porque pobre é foda Sabe? Pobre é né? Ganho dinheiro Ganho dinheiro Tomando água de coco Caipirinha Dez conta caipirinha Tequilada Fomos pra siluca Jogamos siluca Tranquilo Fiquei retardado na praia Dote também Dote também Nós indo embora Todo mundo Chegamos na subida da praia O pessoal da Raio do Cabo Tava com a gente Me viu um jogador Vindo de longe Jogador da Europa É um jogador da Europa Cria lá do pessoal da Raio do Cabo Mó marrão né? Tranquilo Chegou Não fala quem Aí Nem sei também Aí Foi e chegou Cheio de bronca Jogou começa No Barcelona Começou a puxar assunto Nisso a gente Terminou de sair da praia Gente Praia tem areia A areia fica no pé Por fato Tem que lavar o pé Me vem um cara e me fala Lava o pé ali em cima Porque ali em cima tem um chuveiro E é bom Chuveiro Que vocês não gastam dinheiro Como se quisesse dizer Que a gente não tem dinheiro Você entendeu? Vai se lavar teu perito Tipo isso Tem que pagar também Quem derrubou seu cigarro também Aí Ele foi lá Vem falar comigo E derrubou meu cigarro Virou pra mim e me falou Quer um cigarro? Tem um massa no bolso Olhei pra cara dele E falar em cigarro Olha quem pegou cigarro Aqui escondidinho De novo Devolve Aí eu olhei pra cara dele E falei Mano Precisa não Puxei dor maço De caldo do bolso Falei Eu tenho dor maço E ele começou a falar O bagulho Tipo Pô tem dor maço Mas tá com o pé sujo de areia Olhei pra cara do meu mano Pelé E falei Pelé Vou roubar a onda dele Samurai Brota Foi eu Pelé e Samurai Tipo um quiosque que tinha do lado A água era 5 reais Comprei Seis águas pra lavar o pé E o Samurai comprou quatro águas pra lavar o pé E o Pelé comprou quatro águas pra lavar o pé Começamos a lavar o pé Com água O cara olhando Tipo assim Ué Aí a gente ainda for comprar água pra lavar o pé O cara olhou pra nossa cara Tipo Já é fé Aprenda uma coisa Você pode ser jogador Da puta que o pariu Você não vai ser melhor do que o nós Sabe por quê? Ontem eu era feio Feio e pobre Mas hoje eu sou MC E você não jogou com o Messi Hoje ainda eu sou feio Mas eu sou MC E o E o E o Nego Drama pegou a maluquinha Mano A maluca é merda E apanhou pra no lasco Ah Pior de tudo Foi botar a mão na mão no culo lá Que tomou bola Entrou no sertanejo Entrou no rock No rap No samba No tudo da porra Entrou na porra E também não pode deixar passar batido Mano Ó Desculpa pessoal de Arraial Se estiver vendo esse vídeo aí De coração Pessoal da casa Não foi por querer Não foi por querer Mas tava geral de boa na casa lá Entendiadão Geral de chapadão O Nego deixou a gente lá na casa Chapadão Geral de chapadão Entendiadão Tinha o Tank Premier inteiro Mais mais oito, nove minas Uma galera Com três andares Na casa com três andares Meu irmão Fizemos uma guerra Pegamos tudo que tinha de lixo Água Pedra Copo Fizemos lá Do lado A do B Eu samurai Dot Mais três meninas Contra Gaspar E Nego Drama Pelec Pelec Luiz Celdinho Tchou E esse jeito Mano Que bagulho Quebramos a casa Era dominó voando Mano Copo A porra toda Bala No dia seguinte No dia seguinte Tinha 40 copos Eles foram fazer um churrasco Eu tomei uma porrada Só dei vocês Só porra Mais um filho Eu saí sequinho Meu irmão Fui o que saí sequinho Daquilo Samurai e Pelé Samurai e Johnny Interaram o churrasco Botaram não sei quanto Não Me fala que o churrasco É só Negodrama é maluquinha Negodrama é maluquinha Mano Muito fobado Eu dormi Não comi nada Quando eu acordei Negodrama tinha juntado Com a namorada E cabado Levaram até a churrasqueira Levaram até a churrasqueira Não entendi nada Eles estavam comendo carne crua Carne crua Crua Meu irmão É mal grosso Carne crua Tem noção Tem noção Tchou te pegou a mina Que normalmente Quando você tá com uma calcinha freada Gente É na parte de trás Tá ligado Não sei como ela fez Mas ela conseguiu deixar freada Na parte da frente Ela tava com a xereca cagada Aquelas coisas aí Eu acho Experiência Eu fiquei na rede Me balançando Eu acho Eu acho Experiência de ver De estudar De pessoal alerta Eu acho que era Mas Johnny prefere Johnny Pelé Prefiu achar que era Ele falou Que tava igual o pai dele Acostumado ver essas coisas Tchou se falou Não seja burro igual o meu pai Que não viu a coisa mais feia que ele fez Aí BK copiou Só que BK fez a coisa mais inteligente Tchou se falou isso no momento E aí, vamos tocar agora de assunto, mano É, pô, vocês viram agora a música que o Pelé e o que nos lançaram referente a zoeira só do O Tank que vocês acharam O Tank que vocês acharam Lá 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 Se fudeu Gostei, mano, foi maneiro Eu achei engraçado, mano Eu achei bem engraçado Eu achei bem engraçado, mas Vamos responder? Vou responder Ele e Samurai, vamos responder Só na brincadeirinha, só pra levar aqui De boa brincadeira E mano Te amo, Pelé Que noz, seu filha da p*** Também te amo E tem aí, nego drama O que tu achou da música? A música eu achei muito engraçada Eu já tava até escrevendo Não decorando Se pá pra responder Não decorando Porque o nego vai falar que eu fiz a música de decorar Porque ele é f*** É, mas a música é decorada Eu criei o rimas É diferente Só que em casa Você ia fazer uma música de freestyle MC Caralho Porra E mano, e agora eu vou falar com vocês também a polêmica que deu aí O Rei do Tank, muita gente sendo haters, tá ligado? Eu queria saber a opinião de vocês aí referente ao Rei do Tank O que você achou do Ano do Tank também? Pra fechar essa ideia aqui, ver o que a gente faz Só me fala uma roda melhor que o Tank Mano, o Ano do Tank eu achei pica, tá ligado? Porque foi um bagulho que ninguém esperava Por quê, mano? O Tank tava carado, tá ligado? F*** Aí vagabundo veio com o seu Rode Nacional Querendo tipo diminuir a gente, tá ligado? Querendo não deixar a gente participar de um evento Que se botar todas as rodas, tá ligado? Nossa é tipo a favorita, tá ligado? E o atual campeão era do... E o atual campeão era do Tank, tá ligado? Aí começaram a crer várias polêmicas e tudo Acabou que nós conseguimos, tá ligado? Só nas eliminatórias do Rio A gente conseguiu mandar 5 MCs do Tank Sendo que uma vaga o Johnny perdeu Muita gente não considera quem perdeu E outras duas a gente não disputou E outras duas a gente não disputou Aquelas coisas, né? E a gente não disputou as duas Mano, nós amassamos esse ano O que eu acho do... Mano, do Rei do Tank Passei, eu não tenho o que falar, tá ligado? Eu tava sem voz Eu tô bolado com isso, tá ligado? Gostaria muito que o Rei do Tank Que é o tal do Fael Nós, irmão Tá ligado? Nós vou batalhar com ele Porque o Rei do Tank vai ser eu Porque eu quero que seja eu Porque eu tava sem voz no Vale, irmão E eu vou correr atrás disso Mas tudo bem Agora o Rei do Tank, mano Foi um evento pica Eu gostei muito do evento Eu curti muito E diverti muito Mano, eu dancei pra caralho Mano, bebi muito Tava com todos os meus cria, tá ligado? Fiquei muito feliz esse dia Não só o momento de trabalho Mas de felicidade Só que a batalha, tá ligado? A batalha eu fiquei triste com os jurados, tá ligado? Tipo, eu fiquei bolado com os erros dos jurados Que eu achei ridículo, tá ligado? Mas é isso, mano Aconteceu E pra mim foi só uma batalha, tá ligado? Tipo assim Não tinha voz e tal Ah, mano, o Rei do Tank Foi foda, tá ligado? Quem tava lá, viu? Foi foda O bagulho... Correu como tinha que correr Só que aquele bagulho O Rei do Tank É um título E uma batalha É um termo, tá ligado? E a pessoa tem que entender isso Para e criar polêmica também, né, mano? A batalha é maneira e importante É a última do ano Tipo assim Sempre vai ser foda, né, o Rei do Tank Fechar um ciclo de trabalho fodas E porra Tipo assim Vou ser sincero Eu, como organizador Fiquei feliz Mas Foi meia bomba, tá ligado? Tipo assim O livro de MCs tava muito bom Qualidade Infelizmente as batalhas não foram tão boas Quanto eu esperava Mas, mano Foi uma coisa que o Fit falou, tá ligado? É... É que Eu conto o meu nível A partir do meu próprio nível, tá ligado? Eu tava contando a partida seletiva Que foi épico com 3 mil, tá ligado? Cabeça Mano, deu 1.500 pessoas Num local privado, tá ligado? O evento se pagou Não deu muito lucro, mas se pagou As batalhas foram maneiras E os shows foram maneiros pra caralho O geral curtiu e se divertiu Pela primeira vez botamos o Tank em um lugar privado E fizemos um evento de rap de verdade São Gonçalo Underground pra caralho Que querendo ou não Só teve show foda, tá ligado? Por exemplo Pode não ter sido melhor que o Nacional Ou não ter sido o melhor evento do ano Como eu esperava poder ser, tá ligado? Mas Com certeza foi um dos melhores eventos do ano Sem dúvida nenhuma E o Tank mesmo esse ano Se você fizer qualquer lista de top 10 de eventos Vai ver que pelo menos várias edições do Tank Não tá aparecendo, tá ligado? Com mais 200 E seletiva E tudo, tá ligado? Então eu tô satisfeito Foi maneiro pra caralho Fechamos um ciclo, tá ligado? E agora 2017 Um ciclo novo E novos trabalhos, tá ligado? E Em falar novos trabalhos Pra quem não sabe Agora o Tank vai ter várias divisão, tá ligado? Eu vou explicar um pouco o que é a Tank Family A Tank Family não é um clã Não é um grupo É um sentimento Uma maçonaria, tá ligado? Uma união E tipo Não existe Não existe contrato Ninguém tem contrato com ninguém, tá ligado? Nós temos a nossa palavra E nosso olhar Olho a olho, tá ligado? E mano Eu prometo pra vocês A minha meta ano que vem é lançar 30 Cyphers Lançar 2 CDs, tá ligado? Com todo mundo E só pra dizer Tank Family Não é só quem é cria do Tank Ou nasceu do Tank Ou eu sou irmão do Tank É quem tem um sentimento de Tank Family E isso é uma coisa que vocês só vão conseguir entender com o tempo, tá ligado? Ou se for da Tank Family Não, mas aí você vai entendendo, idiota Porra Então só que eu falo pra você Ele é absurdo, ele é absurdo Não, nego drama é nego drama, cara Então quero deixar bem claro pra você, pra todo mundo, tá ligado? Que quem apoia a gente pode ficar tranquilo que tá geral focado, trabalhando pra caralho E mano Nego... Vai parar de batalhar um pouco? Alguns vão Mas alguns também vão estar fazendo show da Tank Family Alguns vão estar trabalhando as músicas Então ninguém vai sumir Ninguém vai parar de fazer rap, tá ligado? Vamos só aprimorar nosso rap E trabalhar da melhor forma Alguém tem que falar alguma coisa sobre isso aí? Ah mano É... 2017 Esse é... Meio que o resumo mesmo você deu, tá ligado? É... Acho que o ciclo... Não que tenha se fechado o ciclo Mas a partir de agora A gente tem a obrigação de aumentar Tá ligado? O campo de abertura desse ciclo aí Pra gente poder conquistar mais espaço também, né? Com o bagulho que a gente precisa E eu acho que é um processo de amadurecimento mesmo A gente não vai batalhar pra vida toda E também não vai nunca parar de batalhar na vida Porque mesmo quem tá fazendo show pra caralho, mano Ainda continua batalhando Só que não é num palco numa batalha de MC Às vezes é num camarim Às vezes é num... Muitas das minhas vão viver num tanque Apresentando Uma batalha ou outra Às vezes batalhando num camarim com uma amiga Não vai ser um bagulho frequente igual no início, tá ligado? Mas é isso Porque... Porque muitos falam Muitos falam que tipo Quando um MC para de batalhar Ah, ele tá largando o lugar de onde ele veio Tipo eu Mas tem trabalhos por fora pra fazer, tá ligado? Eu não quero me meter Mas isso é diferente Eu não consigo parar de batalhar Mas tu não vai batalhar igual... Eu não vou parar de batalhar, irmão Mas eu não consigo nem Sei lá Mas tu não vai batalhar igual Você batalha tipo Toda semana E 10, 4 rodas por semana, tá ligado? Isso não vai fazer Você batalha só Você mesmo parou de batalhar várias rodas, tá ligado? Você é freqüentemente Não, a questão de prioridade Tipo assim, acho que... Ó, querem ver MC de onde? Em batalha? Tank Jockey São lugares que eu vou sempre E show da Tank Femmy E quando for Tank Femmy Com certeza eu vou estar Vai que a próxima show Aí você vai ver de olho pro caralha Porque eu não gosto de perder, tá ligado? É isso, ver essa show da Tank Femmy Aí você vai ver o Batalha de Samurai E todas as coisas E só pra dizer também Sobre a Tank Femmy Fechando esse papo É... A Tank Femmy é o seguinte, mano Ela é uma banca informal Mas ela vende show hoje em dia Fecha trabalho Graças a Deus em dezembro Sem querer fechamos 5 shows E foi tudo maneiro pra caralho Quem tava presente viu Cada show que a gente fechou Se arrumou mais dois Foi bonito pra caralho, tá ligado? E mano, a Tank Femmy é um show único, tá ligado? É um show que tem música Tem batalha Tem caralha quatro A gente tem um evento tudo completo, tá ligado? Então quem quiser ir contratar, mano Só entrar em contato Felipe Gaspari.contato.gmail.com Ou WhatsApp 21 99615 9636, tá ligado? Negócio até que é montagem, tá ligado? Mas não é montagem não O bagulho é foda, mano O bagulho é duido, mano E pô, a gente fechou aí Graças a Deus É muito bom batalhar em show Tipo assim... Qualquer lugar, tá ligado? Com qualquer público É, gente Pô, mano, é muito bom A gente vai com sangue Mesmo sangue nos horas que a gente tem Em batalha normalmente Mas... E mais motivado até, às vezes Muito mais motivado, tá ligado? E... Então... Que mais motivado é o capeta Quem sabe, sabe Vamos finalizar aqui o vídeo só, mano Vamos dar aqui os últimos salvos em geral Agradecer os agradecimentos E os destaques do ano Quem tiver que falar alguma coisa E vou fechar aqui, já É... Vou começar aqui então Com o Johnny Fala tu, Johnny Eu quero mandar frisão novo pra geral Queria mandar muita paz pra geral Pros caras, muita buceta, tá ligado? A mulher, muitos caras E... Queria que o geral fosse feliz mesmo Que o ano virasse da melhor forma Agradecimento, né? Agradecer Gaspari, tá ligado? O Samurai que tá do meu lado O Pelé, o Nego Drama Todo mundo que sempre esteve comigo, tá ligado? Minha mulher Se ela não viesse passar natal comigo Ia morrer porque tava foda É... E é isso, mano 2017 Vocês esperam que o bagulho vai ficar doido Comecinho do ano já tem música E vamos brincar Mano, o que eu tenho mesmo é agradecer Esse ano pra mim foi o melhor, tá ligado? O ano... De conquista, né mano? De conquista mesmo O ano foda E eu queria agradecer a todo mundo Que me apoiou desde o começo, tá ligado? Queria pedir desculpas Se eu falei muita merda Eu sou filho muita merda Eu também queria também Porque você entrevistava muita merda nossa Aí vem de a gente é humano, tá ligado? Eu também queria, só que eu sou orgulhoso A gente é humano, tá ligado? Aí vem de você... Não conhece a gente pessoalmente Mas uma coisa que a gente fala na internet Pode soar como arrogante, mas... Exatamente Quem conhece a nossa postura pessoal Como a maioria do rap do RJ Já conhece a nossa postura do Tentic Family Sabe como que a gente é mano a mano Como que a gente é da ideia, tá ligado? A gente não é marrento Não é otário com ninguém que a gente não mereça, tá ligado? Então tipo assim... Desculpa quem levou alguma coisa mal Quem eu mandei tomar no cu e levou pro coração, tá ligado? Ó, quem eu mandei tomar no cu eu não peço desculpa não Porque se eu mandei você tomar no cu porque você merece Qual o cara do mercado? É... Eu quero desejar um bom ano novo a todos Dizer que eu vou passar lá em Caraim na praia Curtindo os fogos E esse ano foi de muitas conquistas E eu só tenho a agradecer mesmo Ao Samurai, o Johnny, a todos da Tentic Family Me ama Porque são uma união, tá ligado? Obrigado Meu Deus Tamo junto Deus abençoe mesmo Que você transforme esse rancor em produtividade pro próximo ano Tamo junto Tamo junto família Obrigado a todo mundo que acompanhou o Tentic 2016 temporada Agora 2017 só promete Tamo junto essa porra, caralho